Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção, chegando nessa sexta-feira pra trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Inicialmente, eu peço a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que você se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que também você ative o sininho das notificações pra que o YouTube possa notificá-los de tudo que há de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão. O Flamengo voltou a treinar hoje na parte da tarde, onde realizou a sua segunda de três atividades em preparação pra partida de amanhã contra o... ou de domingo contra o Fluminense, partida essa da décima rodada da Taça Guanabara. Do elenco rubro-negro, Tite não poderá contar para o clássico diante do Fluminense com apenas Alan e o meio campo Gerson. Definição da equipe titular fica para a movimentação de amanhã na parte da manhã. O treino de hoje foi composto por atividades realizadas na academia e em momento inicial e logo depois se completou no gramado com atividades técnicas e táticas para aprimoração daquele que vai ser treinado pra partida de domingo contra o Fluminense. Meus amigos, agora eu peço a você, opine aí nos comentários do vídeo do time que jogou contra o Boa Vista para o Fla-Flu. Você tiraria Igor Jesus e Davi Luiz e retornaria com Pulgar e Fabrício Bruno ao time titular? Então responda aí nos comentários do vídeo. Rubro-negros, veja o que o Flamengo precisa pra ser campeão da Taça Guanabara no próximo domingo contra o Fluminense. Em caso de vitória do Flamengo, praticamente já garante o título. Não matematicamente, mas praticamente porque, já que o Flamengo tem sete gols de saldo sobre o Fluminense e só tem mais uma rodada, o Flamengo enfrenta o Madureira e o Fluminense enfrenta o Botafogo, pro Flamengo, em caso de vitória, pro Flamengo perder o título, o Flamengo teria que perder pro Madureira e o Fluminense meteu uma goleada de mais de sete no Botafogo. Então, uma vitória praticamente dá o título ao Flamengo. Se o Flamengo empatar, se o Flamengo empatar, praticamente também garante o título. Por quê? Porque o Flamengo mantém os mesmos sete gols de saldo e enfrentaria na última rodada o Madureira e o Fluminense enfrentaria o Botafogo. Seria a mesma coisa, o Botafogo teria que tirar aí um saldo exorbitante de gol, não tiraria. E em caso de derrota, aí sim, o Flamengo não vai depender somente de si pra ser campeão. Teria que torcer para uma derrota do Fluminense para o Botafogo e ele ganhar do Madureira para uma vitória simples. Então, com a vitória e o empate, o Flamengo praticamente, não matematicamente, garante o título. E com uma derrota vai depender de outros resultados. Depois de aprovado na noite de ontem, no Conselho Deliberativo do Flamengo, o novo patrocínio das mangas do manto sagrado já vai estar estampado na partida de domingo contra o Fluminense no Maracanã. Vai ser a estreia da Kauai nas mangas do manto sagrado. O retrospecto do clássico Flamengo e Fluminense tem 379 jogos disputados, com 137 vitórias do Flamengo, 122 empates e 120 derrotas, onde o Flamengo marcou 535 gols e sofreu 490. A última parcial de ingressos vendidos de forma antecipada para o Fla-Flu de domingo vem do início da tarde dessa sexta-feira e traz o número de 47 mil ingressos vendidos de forma antecipada até o momento. A expectativa é de que até a hora da partida todos os ingressos estejam vendidos e teremos casa cheia no Maracanã no próximo domingo. Meus amigos, daqui a pouco, as meninas do vôlei, mais precisamente às 21 horas, as meninas do vôlei, as líderes da Superliga Feminina de Vôlei, enfrentam no Maracanãzinho o São Caetano, partida que pode marcar a 16ª vitória consecutiva do time de vôlei do Flamengo. A partida terá transmissão exclusiva do Sport TV 2. O Flamengo disputa com o Atlético Mineiro uma jovem promessa brasileira que jogava do Valladolid, que é o time do Ronaldinho Fenômeno lá na Espanha, e que está de volta ao futebol brasileiro. Trata-se de Guilherme Huck, mais popularmente conhecido como Gui Huck, de 15 anos, que também é cobiçado por times na Europa, como o PSG, como o Real Madrid e como o Barcelona. O jovem e seu staff definirão o futuro do garoto, muito em breve, provavelmente dentro de 20 dias. O Flamengo, com os novos patrocínios, conseguiu um aumento de 40 milhões em suas receitas de patrocínio para o ano de 2024, atingindo um impressionante total de 214 milhões de reais. Esse incremento representa um crescimento de 23% em relação ao ano anterior de 2023, justificando assim a fala do presidente Rodolfo Landin, que em relação ao assunto ele falou, o céu é o limite. E é verdade, para o Flamengo, em termos de fazer dinheiro novo, o céu é o limite. Bom, o treinador do sub-17 do Flamengo, Felipe Luiz, ganhou o reforço do centroavante Lipão, de nome Felipe, mas conhecido como Lipão. O jogador veio do rival Vasco da Gama, onde atuou nas duas últimas temporadas. O atleta chega ao Ninho do Urubu, com grandes expectativas para desenvolvimento de uma boa jornada no rubro negro. Depois da chegada da Kawhi, Gustavo Oliveira, vice-presidente de comunicação e marketing do Flamengo, informa que o Flamengo já negocia em três frentes que permitirão o manto sagrado alcançar a marca de 250 milhões de reais. Vamos elucidar agora quais são essas três frentes que o Flamengo negocia nesse momento para fazer da camisa do Flamengo o valor de 250 milhões de reais. Vamos lá. Uma dessas frentes seria uma empresa para anunciar no Meão, o Meão que é o único espaço publicitário ainda vago no uniforme do time profissional do Flamengo. A meta do marketing é conseguir 5 milhões com esse patrocínio do Meão. Então, o Meão é o único espaço nesse momento que está vago do uniforme do time profissional de futebol do Flamengo. A segunda frente é a renovação do contrato com a Adidas, que vencem junho do próximo ano, junho de 2025, e que o Flamengo corre para renovar com um ano de antecedência, podendo render ainda 10 milhões a mais agora em 2024. As conversas já estão adiantadas e a expectativa é de que logo essa proposta de renovação seja levada ao Conselho Deliberativo do Flamengo para aprovação. Então, aí, né, Flamengo. E a outra frente, já falamos do Meão, falamos da renovação da Adidas, agora vamos falar da terceira frente, citada por Gustavo Oliveira, VP de Marketing, de Comunicação e Marketing do Flamengo. A terceira e última frente, o Flamengo quer mais de 18,9 milhões de reais do contrato da Homo Plata, né? A prioridade é renovar com o BRB, parceiro do Flamengo, desde 2020, e que nesse momento paga 6,2 milhões de reais de propriedade até março desse ano, até o próximo mês. Segundo Gustavo Oliveira, o acordo está bem encaminhado e deve ser apresentado para votação no Conselho nos próximos 20 dias. Então, tá aí, só notícia boa chegando no nosso Mengão. Bom, meus amigos, o Fluminense, que perdeu ontem para a LDU na primeira partida da final da Recopa Sul-Americana, desembarcou no Rio de Janeiro e, para variar, o Felipe Melo, para ir na mesma linha de Vasco e Botafogo, começou o chororô antes da partida de domingo contra o Flamengo. Já veio dizendo que não é justo o Fluminense jogar a final da Recopa, ou jogar um clássico como o Flamengo entre os dois jogos da Recopa. Só lembrando para o Felipe Melo, se ele tiver um pouquinho de tempo, que ele dê uma olhada na tabela do Flamengo o ano passado, quando o Flamengo disputou a final da Recopa Sul-Americana, o que é que o Flamengo fez entre os dois jogos da final? Ele também jogou um clássico do Campeonato Carioca contra o Botafogo. Então, Felipe Melo, para de chororô, bota o time do Fluminense em campo, que a gente quer jogar e a gente quer conquistar a Taça Guanabara e domingo, se Deus quiser. Meus amigos, as notícias são essas, eu vou ficando por aqui, deixando uma até breve, uma até logo, fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações, rubro-negras. Fui!